Aí, voltaste. Voltaste também, estou contente. Ai, cara, essa história foi complicada. É. Eu estava aqui contando, aproveitando a sua volta enquanto você estava parado, para não ficar parada na live, eu estava contando a história do Bi-Rap. Ah, da história do Bi-Rap, sim. Eu estava aqui a contar a história do Bi-Rap, daquela, daquela, a sua ideia maluca de a gente gravar no estúdio, tipo aquela do Djavan há 150 anos atrás. Há 30 anos atrás, você teve a mesma ideia de a gente fazer depois de um show, todo mundo cansado, gravar o show para a gente ter... Também não lembro mais para que era, do mesmo jeito eu não lembro para que a gente ia mostrar esse show, eu não lembro para que era isso. Mas a gente gravou, graças a Deus, a gente gravou. E hoje, né? Fala do Bi-Rap, fala do Bi-Rap, fala do Bi-Rap. Ah, do Bi-Rap foi... Foi um acontecimento, né? Eu me lembro do Luiz... Eu me lembro da estreia do Bi-Rap, do Mistura Fina. Que tinha um palquinho, né? Um palco pequeno, não sei o quê. E aí... Ninguém sabia o que era aquilo, né? Ninguém sabia o que ia ver. E aí, de repente, encheu a casa. A casa encheu. E nós começamos a tocar e eu olhava para a cara das pessoas. E as pessoas estavam atônitas. Ninguém entendia o que estava a acontecer. Não. Eu me lembro de um desses dias, o Luiz Zessa. Eu pedi para ele ir. Aí ele foi, sentou lá, não sei o quê. E o Luiz, depois do show, ele disse assim... Porque o Luiz era gozado. Ele era o Luiz Zessa e ele me chamava de Luiz Zesse. Luiz Zesse. É. Luiz Zesse e eu Luiz... Quer dizer, ele dizia... Eu sou Luiz Zessa. E esse é o Luiz Zesse. É maravilhoso, gente. Aí ele disse para mim, Luiz, você me chamou para ver um show, mas eu vi um espetáculo. É um negócio impressionante. Aí eu falei, é. É impressionante. Agora, o B-Rap nasceu porque aquele quarteto não era bem aquele quarteto. Porque não tinha o Chico Pulpa. Era o Fernando Adur. E tem medo de palco. Que tinha medo de palco que nem o Diabos Foge da Cruz. Não, não. Você não tinha medo, não. O quê? Eu trabalhei anos com o Fernando Adur. Você não tinha medo? Eu trabalhei anos com o Fernando Adur, fazendo coro para o Erasmo Carlos. O cara, toda vez que entrar no palco, ele putz, ele tremia. Ele tinha um ódio do palco. Ele adora gravar, ir para o estúdio, fazer arranjo vocal e tal, não sei o quê. Ele adorava, adorava, né? Porque ele não estava mais com a gente. Mas quando falava, vamos para o palco, cara... Ó, a Simiama estava aqui. Há pouco tempo eu vi ela passando aqui. Não sei se ela ainda está na live. Que fazia a parte do vocal junto com a irmã, a Simiama Marisa. E ele fazia sempre o vocal coerado. Ela pode falar se eu estou mentindo ou não. Ele tinha pânico de palco. Ele segurava aquele microfone ali, ele segurava o microfone assim, como se... Tipo assim, a segurança dele era ele segurando aquele microfone. Tipo assim, daqui ninguém me tira, eu não vou cair, sabe? Ele tinha pânico, tinha pânico. Adoro, adorava ele. Mas aí a gente, quer dizer, eu tinha a Baião de Dois. Não, não. Nessa época eu já não... Não, a Baião de Dois, sim. Eles começaram todos a gravar na Baião de Dois. Depois eu parei... Não, a Baião de Dois, não. Foi depois. Quando eu tinha eu só a minha firma de publicidade. Então, eles gravavam comigo o tempo inteiro. Sim. E aí, vamos fazer um grupo vocal. Vamos lá. Mas a primeira música que a gente... O primeiro arranjo que eu fiz, que foi aquela do Djavan, Kinjaza, Kinjaza, Soleto. Foi o Fernando Ador, que ainda estava. Mas aí o negócio começou a ficar sério. Aí o Ador disse... Eu não vou, não. Eu acho que foi isso. E aí eu não sei quem foi que contactou o Chico. Acho que foi o Márcio. Acho que o Márcio contactou o Chico. Eu não me lembro. E aí pronto. Aí a coisa começou a ficar séria, né? É em sério, eu diria. É em sério. Mas eu me divertia. Agora, era muito louco. Eu fazia cassete com as vozes deles. Mandava palco para cada um. Eu me lembro que eu morava na Barra. Eu tinha um quarto onde ficava equipamento. E tinha uma iluminação. Eu tinha feito uma obra lá. Eu tinha uma iluminação muito legal. Eu morava ali na Oregário Maciel. Não, eu morava na praia mesmo. Na praia? Na praia. Sim, sim. É verdade. É verdade. É verdade. E aí eu tinha um quarto. Eu tinha uma iluminação legal. Eu botava uns quatro, cinco microfones. Quer dizer, eu não tinha aquilo tudo de microfone. Eu tinha um, mas cada um negrava um. Não sei como é que era. Aí eu ficava ouvindo assim, vendo. Não, achei muito legal. Não sei o que. Uma confusão do cão. E o ensaio. E o ensaio foi ali. O ensaio da banda foi ali. Que loucura, né? O bala ali com a bateria. Todo mundo ali. O vocal ali. Foi ali. Agora, a cara das pessoas quando viram e ouviram o B-Rap pela primeira vez foi muito doido. Muito doido. Eu levei muita gente pra ver o B-Rap. Até o Hebert Viana foi ver o B-Rap. Saiu de lá chapado. Chorando. Deixa eu ir lá. Chorando. Chapado. Tipo assim. O que é isso, cara? Como é que você... Onde? Como? Assim, né? Foi tipo assim. Foi assim. O acontecimento vocal no Rio de Janeiro, no Brasil naquela época. Foi assunto em tudo quanto foi jornal. Os shows eram todos lotados. Não teve um show que não voltasse gente porque não conseguia entrar. Não teve um show que o nego não ficava de puto lá fora. Tipo, eu quero ver, eu quero entrar, isso aqui. Foi o Borburi da época. Não, era uma loucura, né? Porque não havia um vocal que fizesse aquilo que eles faziam, né? Não, não. Não havia. O arranjador é meio louco, né? Eu conheço o cara, o cara é louco. É louco. É louco. Então, eles faziam umas junções vocais ali, brincando com as vozes. Que bicho, é ruim, é ruim. Não dá. Não tem como não. Não, e os improvisos que eles faziam eram improvisos criados, né? Inscritos. Inscritos. Inscritos, né? E para eles decorarem aquilo, olha... Eu lembro do Márcio com o cassetezinho, escutando só a nota dele. Eu ria pra caramba, porque... Não, porque uma coisa é você ouvir o vocal pronto. Uma coisa é você ouvir uma voz no vocal, que só desce, que vai... Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu ria pra cacete, porque... Porque não dá nem para imaginar o que vai acoplar ali, porque você está escutando uma nota, né? Uma voz, né, uma nota? Uma voz daquele conjunto. Então, era muito engraçado, cara. Não, eu me lembro que no início... A som da agulha está dizendo que tem uma gravação de Reza no Songbook de Edu Lobo. Aí ficaram poucas gravações do B-Rap. Muito poucas gravações do B-Rap. A gente vai tentar recuperar o máximo possível pra colocar isso pra todo mundo que quiser gostar de vocal poder ouvir. A gente está tentando, estamos trabalhando. Vamos falar desse projeto que estamos aqui. Eu estava contando que a gente gravou. Depois de um show, a gente estava na tua casa. Você resolveu chamar quem já tinha ido embora. Falei, vamos gravar. Aí a gente começou a gravar uma hora da manhã. Todo mundo muito... Né? Te acabar de acordar, né? Nada. Todo mundo cansado. Juventude é uma delícia. Ah, vale tudo. Ah, é uma delícia. Você vale tudo, você sai fazendo... Quer saber que hora é? Vamos de novo. Não, que hora? Que hora? Ninguém está preocupado com hora. Vamos gravar. Vamos gravar esse universo. Depois a gente vai pro baixo jantar às 5 da manhã. Ou então vamos pra Fiorentina? Que era a salvação, porque era o que ficava aberto a madrugada toda. Ainda era o Fiorentina, né? É. Ainda era o Fiorentina. Cansei de namorar com a Raquel no Fiorentina. Você foi? O quê? Desculpe. Cansei de namorar com a Raquel lá no Fiorentina, porque eu saía de madrugada do toque ali. A única coisa que estava aberta era o Fiorentina. A gente ia pra lá. Aí é 3 horas da manhã, a gente ia namorar. É jantar às 3 horas da manhã. Não é maravilhoso, né? Não é às 3 horas. Você vai chegar no restaurante às 3 e meia, vai pedir o jantar às 4, vai chegar às 4 e meia. Então você está jantando às 4 e meia da manhã. É muito bom. Quantas vezes nós fizemos isso, né, Salvador? Meu Deus. Eu nem lembro. Eu nem lembro. Eu nem lembro. Eu hoje sou tão careta, porque eu almoço no máximo a uma hora da tarde. No máximo. Entre meia e meia e uma hora. E jantam entre 8 e 8 e meia. E pronto. E depois eu vou dormir. Se não fosse você falando, eu juro que eu não acreditaria. Pois. Agora você está fazendo eu lembrar. Quantas vezes a gente saía do mistura fina, Luiz? O show, como eu acabava tipo 1 e meia, 2 horas da manhã, o show acabava. E a gente ia jantar. Ia. Ou jantava ali mesmo, ou a gente saía para jantar. Aí é que começava. Às 2 e meia da manhã. Tavala, eu me lembro. Eu me lembro que teve uma época no Rio de Janeiro que eu gravei muito. Eu gravava todo santo dia, assim, de manhã, de tarde, até de madrugada. Tinha aqueles projetos de discos, né? Eu fiz trocentos, né? Desde, sei lá quem, até não sei quem. Pô, se for falar todos os nomes, ela vai ficar falando, vamos gastar a live. Eu não, eu já não lembro. Eu sei que eu tinha... Não, mas porra, eu posso escutar alguns aqui. Simone, Fafá, Calcosta... Dudazinho, me lembro Dudazinho chegar para mim e dizer assim... Ô, Luiz, olha, você tem a próxima semana, semana toda, entendeu? De 9 às 3, depois de 3 às 9. Aí eu dizia, tá bem. E deve ter arranjo para fazer. Eu digo, tá bem. Aí me ligava aquele regimentador da Poligrana, que eu esqueci o nome dele. Perrota. Enfim, ele me ligava e dizia assim... Ou Barney ou Perrota. Ou Barney ou Perrota. Acho que era o Barney ou... Ah, tem gravação essa semana à noite, de 9 às 3 da manhã. Eu dizia, gente... Aí eu saía às 3 da manhã da Poligrana... Essa época era boa, essa época era boa. Que período era bom. Eu saía às 3 da manhã e eu ia para o Chico Osbar, para jantar. Chico Osbar. É, bacana. Quando não dava uma canja, né? O lago ali do lado. Eu chegava e o Luiz dizia assim... Ó, Luiz, vem pra cá. Eu dizia... O lago aqui... Não funciona mais. O Chico Osbar aqui, o lago aqui. Então era só pegar o copo e falar... Peraí, vou dar uma canja. É só pegar o copo... E eu me lembro que às vezes eu tinha que chegar em casa e o quartinho de empregado, né? De colaborador, ficava... Eu fiz um lugar para eu trabalhar, né? Então eu ainda tinha que chegar em casa e fazer arranjo. Aí eu fazia aquilo... Não sei nem como que eu fazia. Aí no dia seguinte ia gravar e a orquestra dizia... Mas que nota é essa? Eu digo... Eu não sei. Isso é assustador, porque você tem ouvido absoluto, então... Não, agora eu tenho ouvido absoluto. Não, agora você não tem mais ouvido. É diferente um pouquinho do que... Absoluto, não. Absoluto, obsoleto. Falei errado. É obsoleto. Absoluto não, obsoleto. Mas era uma época do Rio de Janeiro, da época da música, da época da cultura brasileira que fervia, né, cara? Não era só nós dois que íamos sair às duas horas da manhã para jantar. Era o Rio de Janeiro quase inteiro. Era o Rio de Janeiro inteiro. Era a boemia, era a famosa e querida boemia. As pessoas que falam de boemia só lembram da Lapa, mas o Rio de Janeiro fervia, cara. Mistura fina. Aquele é outro lá do Ipanema, como é que chamava aquele? Eu vendia até uma mesa de som para eles lá, não lembro mais. Ah, Ipanema tinha o Special. Não, e tinha aquele outro que era em cima do barril. Como é que chamava aquele? Ah, aquilo era o Jasmania. Jasmania. Cara, era casa que não acabava mais. Tinha teatros e casas que não acabavam mais. Não era barzinho, era um caso. Tem uma história lá do Jasmania muito legal. Foi quando eu conheci o Bala. Porque a gente tocava muito lá. Eu, Nico, Ricardo. E era o rapaz da bateria ótimo. Ah, esqueci o nome. Alfredo. Alfredo Dias Gomes. Alfredinho. Alfredo Dias Gomes. Desculpa, Alfredo. Quase que eu esqueço. Mas não esqueci. Alfredinho, meu brother. Só que nesse dia, aquelas coisas do Nico, né? Ele chama o Bala. E eu gravei o dia todo. Então, eu já cheguei no Jasmania. Já estava... Metade. Já chegou metade. Já chegou metade. É. Aí, tinha que tocar. Aquela coisa se chega e fala. Já pega um chope. E não sei o quê. E muita gente falar. Não sei o quê. E aí, eu vejo aquela pessoa que está sentada na mesa que nós estávamos. Encontrávamos, né? Aquela pessoa ali. E eu não... Aí, o Nico falou assim. Luiz, deixa eu te apresentar aqui. Isso aqui é o Carlos Bala. Muito prazer. Aí, o Nico falou. Ele é que vai tocar conosco hoje. Eu falei. O quê? Ele falou. Bateria. Eu falei. Mas não é o Alfredo? Ele disse. Não. Vai ser o Bala. Para você conhecer. Aí, eu falei. Mas o Nico, ele não sabe das coisas que a gente toca. O Nico falou. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu disse. Está bem. Então, está. E a gente sempre começava com uma música. Sabe aquela música que você começa por começar, né? Eu tinha aqueles comportamentos da época do instrumental, né? E aí, cada um, o seu instrumento, coisa tal. O Nico, ah, meu por hora, tudo contente. Não sei o quê, né? O Ricardo, lá, relax, vendo a guitarra dele, tranquilão pra caramba. E o Bala, lá, sentado, né? Firme ali, né? Posicionado. É, o Bala também é quietão, né? Não é? É. Aí, eu virei pra trás. O Bala estava atrás de mim. Eu virei pra trás, assim. Olha, isso aqui é tipo um shuffle, um shuffle, um shuffle. Não é nada complicado, um shuffle. O Bala, sim, sim, sim. Eu falei, está bem. Aí, contei, a gente começou a tocar. Aí, eu virei pra trás e disse, você mora onde? Aí, ele disse, aí ele disse assim, São Paulo. Aí, eu virei de novo pra trás e disse, morava. Olha o Davi aqui dizendo. Olha o Davi Rádio aqui dizendo que... É o Davi, que era diretor artista. Ele era o diretor artista. É verdade, o Davi. Eu lembro de lá no Jazz Mania, quando a gente, quando eu comecei a fazer free jazz, o free jazz fazia uma pré-seleção dos brasileiros que iriam tocar no free jazz. Então, lá no Jazz Mania, a gente fazia, eu não lembro como é que chamava, era free alguma coisa. Que não era o free jazz, mas era free, sei lá o quê. Talvez o Davi lembre. Eu não participei. Não, não. Mas eram os artistas que se apresentavam ali pra poder entrar na seleção dos nacionais que participariam no próximo free jazz. Não era uma competição, mas era um festival que era uma apresentação dos artistas instrumentais e de jazz brasileiros daquela época. Olha, o free jazz, eu participei com o Ricardo, com o Ricardinho Silveira, que foi o que deu o início ao High Life. Porque ele chamou o Steve Slagle, que chamou, o Steve veio, quer dizer, veio, estou em Portugal, quer dizer, o Steve foi pro Rio de Janeiro, né? E não sei como, quer dizer, não sei se, não sei, enfim. Apareceu aquele senhor lá, nós ensaiamos e o senhor tocava muito bem. E fizemos o concerto do Ricardo. Depois disso, não sei quem foi que deu a ideia de fazer um grupo, de gravar aquilo. É. Aí depois se discutiu qual o nome seria. Aí eu me lembro que fui eu que dei essa ideia. High Life. Eu acho que fui eu. Acho que foi. Aliás, no outro dia eu conversando, eu estou parecido àquelas pessoas, sabe? Desculpe, eu estou parecido àquelas pessoas que você pergunta como é que ela vai, ela conta. E vai passando de um assunto para o outro. Você está bem? Eu estou porque eu passei agora por um, não sei o quê. Se eu não falar, eu perco, né? Claro. Só emendando que o outro dia eu estava conversando com a Súria Lúcia Capote e o Zé Nogueira e dizendo, Luiz, você fez isso? Eu disse, eu ia dizer, não, eu não fiz isso. Não, você fez, eu disse, ô Zé, eu não fiz isso. Luiz, você precisa me contratar para eu ser a tua memória. Você não se lembra de porcaria nenhuma. Aí eu acho uma boa. Se o Zé estivesse aqui na live, ele ia lembrar esse nome que tinha, que é a pré-seleção. Porque o Zé sempre tomava, sempre tomou partido da música instrumental brasileira. Eu tenho que deixar essa bandeira aqui, escrita aqui, colocada aqui para todo mundo lembrar. Que o Zé Nogueira... Quer dizer, não foi só ele. Não, não é que foi só ele. Eu não falei que foi só ele. Eu falei que ele era um dos caras que levantou e que batalhou pela bandeira da música instrumental brasileira. Eu lembro que ele formou aquele selo lá da São Livre. Como é que chamava aquele selo lá? Ô, Davi, me ajuda aí. Como é que chamava aquele selo que eles criaram lá na São Livre? Que eu não lembro. Que o Zé era diretor artístico desse selo. Também lembro. Gravou todo mundo. Gravou todo mundo. Que ele pôde gravar. O High Life, quando fez o disco, foi com liminha para a gravadora, que era o André Midani. É, Warner. Para Warner. Mas foi um selo... Corus, olha lá. O som da agulha me lembrou aqui que o nome do selo que o Zé era o diretor artístico era Corus. Corus. O Davi acabou de lembrar. Então, eu tenho que deixar aqui bem claro que o Zé foi um dos defensores, um dos batalhadores pela música instrumental brasileira. Não foi só ele. O Corus, por sinal, era muito legal também. Tinha ali um estúdio muito legal. Eu gostava de gravar lá. De vez em quando eu ia. E o Zé sempre foi um cara que teve muito carinho pelo músico e pela música instrumental brasileira. É. Tem mais uma mané. Temos que deixar isso aqui registrado. Porque tem um bocado de mané falando um bocado de bobagem por aí. Por isso que eu resolvi fazer essas lives. Porque aqui a gente está contando histórias que a gente viveu. Um com o outro. Um perto do outro. Um do lado do outro. Não é? Não está em livro, né? Não está em livro. E se a gente não contar, ninguém vai saber. Então, o Zé é muito importante a gente falar. O Zé que era da Soruru de Capote. Que era o saxofonista da Soruru de Capote. É um dos caras mais importantes da música instrumental. Um dos caras que mais batalharam. Por todos. Ele não tinha, sabe? Não tinha... Não vai falar pra mim que o Zé criou um grupinho porque era mentira. O Zé escutava, ia lá, curtia. Sabe? E era fervente, né? Era fervente a música instrumental brasileira no Rio de Janeiro. Era um negócio normal. Eu lembro daqueles shows que a gente tinha que fazer domingo de manhã no Parque da Catacumba. Aquelas coisas malucas que tinha. Lembra disso? Você lembra disso? Parque da Catacumba. Tocar de manhã no domingo. Lembro. Parque da Catacumba. Toquei lá com o Nico. Então. Nico, esse aí também era meu irmão, né? Você sabe disso. O Nico eu conheci. Ele não era baixista. Ele era guitarrista. Quando eu conheci o Nico. Ele nunca foi batista pra mim. Ele era eterno guitarrista. Você não sabe como é que eu conheci o Nico. É. Como é que você conheceu? Conte, lógico. Isso eu lembro bem. Porque nessas andanças de publicidade, eu fui parar em São Paulo, numa reunião... Não sei se você lembra, eu sou de lá, né? Por isso que eu conheço o Nico, guitarrista. De baile. E aí, nessa reunião, tá aquela confusão, não sei o quê. E eu sempre olhava aquelas reuniões, quer dizer, um ouvido ouvia, mas o outro tava ouvindo com outra coisa. Tava pensando em outra coisa. Bom, mas enfim. Aí, decidiu-se lá, não sei o quê, não sei o que lá. Então, Luiz, tem que gravar hoje. Porque tem que estar amanhã. Essa trilha tem que estar... Uma trilha boba, mais tinha dinheiro, que naquela época se pagava bem, né? Sim. E o cliente sempre tem razão. Sempre tá às sete horas da manhã, na volta dele. Eu sei de gravar trilha e jingle de madrugada, bicho. É. E tem que fazer bem, não sei o quê. E acabou o assunto. Aí, eu falei assim, bom, eu tô frito, né? Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Quer dizer, isso já era de noite. Eu acho que não tinha nem mais ponte pra voltar pro Rio de Janeiro. Eu falei, eu tô frito. Como é que eu vou fazer? Aí, eu descobri... Eu não sei como é que foi isso. Eu... Eu fui... Aí, eu fui num bar. Eu fui num bar. Vai, São. Tomar alguma coisa pra pensar. Né? Eu fui num bar. Eu tenho que achar uma solução. O cachaceiro sempre arruma uma desculpa pra beber. Não, eu fui beber porque eu precisava pensar. Não sei o que você vai. Batalhando pela música instrumental brasileira. Eu concordo plenamente. E, por isso, eu citei o Zé, porque foi um dos caras importantes. E que ninguém fala nele. E eu acho que foi por causa disso. Mas teve muita gente trabalhando e batalhando pela música instrumental brasileira. Desculpa, Lúcio. Ah, lógico. Olha, bom, se a gente vai falar... Quer dizer, a Munique... Quer dizer, isso foi... O Fri foi... O Fri foi uma ideia deles, né? Ou seja, a Munique, Zé e o Paulinho Albuquerque. Sim. Não, não só isso. Aí depois, tanta gente contribuiu. Pô, Márcio Montarroios. Serginho Tromboni. Não, cara, a lista é enorme. A lista é enorme. Eu citei o Zé. Eu citei o Zé por causa do Coros, que eu lembrei da batalha dele. O próprio Davi... O próprio Davi era o produtor. É. Não, o Paulinho, o Paulinho, cara. Cara, quando eu lembro uma vez... Já cortando agora que eu falo do Paulinho... Paulinho Albuquerque, que trabalhava com a Munique, era sócio da Munique no Free Jazz e tudo. Então, me aparece Michael Brecker. Michael Brecker vem pra fazer o Free Jazz. e Michael Brecker, com aquele jeitão dele, toca pra caralho isso aqui. Aí, quando eu tô conversando com o Michael Brecker, pra gente ver que tava tendo um problema naquela porcaria que eles inventaram de sax eletrônico, que só dava problema àquela merda. E, por sorte, eu acabei consertando lá. Eu lá dei uma porrada no Raque, o Raque voltou a falar, e o Paulinho, o Michael Brecker, só faltou me beijar. E eu tô conversando com o Michael Brecker, a gente batendo papo com o senhor, não sei o que, não sei o que lá. Chega o Paulinho. Eu olho pra cara do Paulinho, olha pra cara do Michael Brecker, e tinha uma propaganda das Minofi. Eu sou você amanhã. Aí, eu olhei pra cara do Paulinho, olhei pra cara do Brecker e falei assim, esse aqui é você amanhã. Só que o Paulinho era bem mais velho, né? Era bem mais velho, mas era o mesmo corno, aquele bigode dele. Para, continua. Continua. O encontro com o Nico. Isso. E aí, eu tô nesse bar que tinha um nome, assim, fantástico, que chamava-se Penicilina. Eu devo ter ido pra lá por causa disso. É. Infelizmente, não tem mais, mas eu conheci. É. E aí, tava acontecendo um som maluco. E era o Nico que tava tocando. E aí, eles acabam de tocar e eu fiquei chapado com eles, né? Fiquei olhando e falei, caramba, que porcaria é essa? Aí, o cara sai do palco e vai pra trás do bar. Aí, eu falei, bom, agora quem não tá entendendo nada sou eu. Aí, eu puxei conversa e eu disse, cara, você, como é que é o teu nome? Ele falou, Nico. Por quê? Ele já era, né? Ele era, ele é, é, é. É bem Nico, né? Por quê? O que foi? O que foi? Qual o problema? Não, é. Porque eu acho que a gente ainda vai tocar junto. Aí, ele falou, hein? E você é quem? Eu falei, não, eu me chamo Luiz Avelar. Ele falou, você é o Luiz Avelar? Eu digo, é, sou. Aí, ele falou, pá, lógico. Vamos beber, eu digo, vamos beber. Aí, começamos a beber. Eu contei pra ele, eu contei pra ele do meu problema, né? Que eu tinha que gravar a porcaria de uma trilha de publicidade pro dia seguinte. Ele falou, não tem problema nenhum. Peraí. Aí, ligou pra uma produtora lá em São Paulo, que tinha um estúdio maravilhoso. Porque nessa época, então, as produtoras de música pra publicidade em São Paulo, os estúdios eram enormes, lindos e não sei o que. Eu, no Rio de Janeiro, alugava. Mas eles lá tinham aquela coisa toda. E ele falou com o dono. E o dono disse assim, ah, pro Luiz, lógico, vem pra cá. Grava aí. E eu fiquei, eu e o Nico ficamos gravando lá no estúdio. Ele tocou bateria, eu toquei contrabaixo. Aí, ele botou um violão. Aí, tinha teclado. A gente colocou teclado. Aí, eu toquei piano. Ficou bom aquilo. Depois, ele sentou na mesa e mixou aquilo, não sei o que. E o técnico, o Rio, que também conhecia ele. Foi uma diversão. Saímos lá, ainda fomos pra um lugar comer um sanduíche, um negócio. Ok. No dia seguinte, entrego a fita. Entrego a fita e pronto. Trocamos telefones, eu e Nico. Aí, passou um tempo, não foi muito não. Um mês, um mês e pouco depois. Não sei nem se chegou a isso, mas eu não sei. Ele me liga e diz assim, oi, sou eu. Eu digo, é? Quem? Então, ele falou, tô cá. Eu digo, aonde? Ele falou, aqui, no Rio. Eu digo, ah, você tá de passagem? Ele falou, não. Eu vim pra ficar. Eu falei, uau. Então, vamos sair. Começou aí. Começou aí. A minha história com o Nico é de baile, cara. Ele era guitarrista de um conjunto de baile. E naquela época, né, de conjunto de baile, tu ia todo mundo num ônibus, assim. Você não pegou isso, mas é instrumento e música, né? Quem disse que eu não peguei isso? O meu não era nem ônibus, o meu era em Kombi. É, não, mas aí já era grupo. Grupo de baile já era a coisa mais interessante. Não tinha van. Naquela época, então, pegava metade do ônibus, desmontava ele, virava equipamento. E o resto, uns 10, 12 bancos na frente, era pra gente viajar por aí. E o Nico... Ô, Savala... Eu não vou lembrar o nome da banda. Savala, eu fiz... Eu, com 13 anos, 13, o meu primo tocava num conjunto. Então, a Zona Norte do Rio de Janeiro, a gente agora é conjunto. Conjunto. É o conjunto. É o conjunto de baile. Conjunto, é. Conjunto de baile. O conjunto de baile, não sei o que. Era assim. Olha, eu... Se eles estão me ouvindo isso, talvez eles vão dar, assim, uma boa gargalhada. Aí, eu fui e fiz um teste lá, que eles disseram, toca aí, e era um órgão, era órgão, era um órguinho, assim, um treco esquisito. E aí, eu fiz um baile e eles disseram, bom, você foi aprovado, tá tudo bem, tá tudo certo, então vamos lá. Aí, eles tentaram, vamos mudar a característica do conjunto e vamos ser uma outra coisa, vamos tocar uma coisa mais, quer dizer, um rock mais pesado, alguma coisa assim, não sei o quê. E aí, eu dei o nome desse conjunto. E até hoje eu morro de rir do nome que eu dei. Qual é o nome? Prelúdio Imaginário. Bom nome, bom nome. Bem Psycle. Bem Psycle. Muito Psycle. Eu me lembro de cada coisa desse conjunto. Eu me lembro de cada coisa desse conjunto que, olha, era uma loucura. E a gente ia fazer bailes, né? Tinha uns personagens nesse conjunto, tinha uns personagens fantásticos. Por exemplo, o empresário, né? O empresário, eu não sabia o nome dele, porque a gente tratava ele de alicate, porque ele tinha pernas arqueadas. Eu achava aquilo normal, depois, muitos anos depois, eu falava, que maldade, né? A gente chamar o cara de alicate. É, mas ele respondia, já estava tudo certo. Não, ele respondia. Ele respondia. E teve um cantor, uma pessoa muito legal, que fomos muito assim com companheiros, mas eu não sei se isso era verdade, ou se ele fazia isso para, né, para... Chamar atenção. Para criar um personagem, né? Isso eu não sei. Mas eu sei que ele tinha um cacoete. Por exemplo, ele estava a fumar, ele ia fumar, né? Ele colocava assim e ficava assim. Até que, em um determinado momento, ele acendia. Ele acendia em tudo. Ia pegar o microfone e ele fazia assim. Ele ensaiava tudo. Inclusive, uma vez, eu ouvia até ele ensaiar, dar um beijo numa menina. Ficou uma menina assim. E vai ou não vai? Vai ou não vai? E a gente olhava e dizia, agora vai. Não foi. Agora vai. Não foi. Foi! E olha, isso são coisas... Essa época eu não estava no Rio. Eu cheguei no Rio, final de 70, começo de 80. Comecei a frequentar Rio de Janeiro, em 78. Eu nasci em 56. Tinha 13 anos, isso foi em 69. É. Né? É. Ah, não, eu já tinha 14. Foi em 70. Pronto. Pronto. Então, eu estava em São Paulo. Eu só vim parar no Rio, final de 70, começo de 80. Aí eu comecei Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Rio, Rio, Rio. Acabei ficando aqui. Era o tal de fim de semana. Ficava no Rio, dia de semana ficava no São Paulo. Às vezes ficava a semana inteira no Rio. Voltava para São Paulo. Tudo no Boz, né? No Bozonga. No Bozonga, naquele cometa antigo. Eu tive uma época que eu fui muito a São Paulo, por causa de tudo a coisa de publicidade, né? Eu fui muito a São Paulo. Tinha dias, quando eu morava na praia, ali, na barra. Eu tinha uma colaboradora também, que trabalhava em casa. Como não havia celular... Que celular? Então, eu ia para a praia, que era em frente. Ali na barra não tinha nem telefone, cara. Eu morei lá depois. Aí eu ficava olhando assim para a janela. Quando tinha alguma coisa importante de algum telefone, ela colocava uma toalha na janela. Aí eu saía correndo, atravessava a rua. O que foi? Ligaram de São Paulo de... Pum! E eu não podia dizer que não estava em São Paulo. Porque eu tinha que dizer que eu estava em São Paulo. Porque, se não, se eles soubessem que eu estava no Rio de Janeiro, e daí ia pegar uma ponte aérea para chegar até São Paulo, né? Então, as minhas conversas eram hilárias, né? Alô, sim, está tudo bem? Então, Luiz, você chega aqui, o quê? Em meia hora? Eu digo, pô, meia hora não vai dar. Porque eu estou aqui fazendo uma gravação, me dá aí umas duas horas e pouco, não sei o quê. Aí eu chego, tá bom. Aí eu saio correndo, ia para o aeroporto, pegava uma ponte e saio. Chegava lá, oi, tudo bem? Pois está, ó, ótimo. Estava aqui. Ó, o trânsito estava, trânsito insuportável, trânsito insuportável, trânsito insuportável. Você sabe que eu nunca conduzi em São Paulo, nunca, na minha vida. Em São Paulo eu só andei no carro de alguém ou então de táxi. Nunca conduzi, nunca decorei. Aliás, eu decorei um nome de rua, que foi a Rua Augusta. É? Mas eu não andava na Rua Augusta, eu só achava interessante. Quando eu venho morar em Portugal, em Lisboa, o que é que eu encontro? Uma Rua Augusta. É, uma Rua Augusta. Uma Rua Augusta só para matar a saudade. Agora eu ando na Rua Augusta. Mas vai andar mesmo, né? Vai andar a caminhar, né? É, porque não passa carro. Vai andar mesmo, não é? Ah, rapaz, você sabe que tá tão triste a baixa lá de Portugal, a baixa aqui de Lisboa, né? As lojas todas fechadas. Aqui tá muito mais triste, Luiz, porque todas aquelas lojas de instrumento que tinha ali na cidade, tudo tá fechado. Fechou mesmo, acabou, não existe mais. Grandes restaurantes da nossa época, não existe mais. Aqui acabou tudo. Eles conseguiram acabar com tudo. Tudo mesmo. Teatros, casas, casas de show, tudo fechado. Casas de show que viraram supermercado e por aí vai. Ou seja, já tava uma merda e agora vai ficar muito pior. Mesmo que volte, seja lá o que volte, já vai ficar cada vez mais... Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que o Carioca fosse forçado a virar bairrista. Bairrista no sentido de que ele só anda no bairro dele, na zona dele. O cara da Zona Sul não vem mais pra Barra pra assistir um show. O cara da Barra não vai na Zona Sul. Porque, sabe, ficou um negócio muito estranho. E cada vez diminuindo mais as casas, onde o músico pode tocar, a coisa ficou deprimente. O Rio de Janeiro, pra quem curtiu a noite como a gente curtiu, como a gente viveu e trabalhou, é simplesmente muito deprimente. Não tem outra palavra pra falar. Isso que a gente tá falando aqui, as pessoas... O Pablo, por exemplo, que não tem a menor ideia do que foi a noite carioca, né? Porque tem vinte e poucos anos. Não tem a menor ideia. É, pra eles, pra essa geração, a gente tá contando uma história aqui que você vê... Eu falo, esses caras tão viajando. Imagina que no Rio de Janeiro tinha teatro pra fazer show, tinha casa noturna, casa pra tocar jazz, casa pra tocar música instrumental. Não existe isso mais. Não existe. Não existe mais. Isso é muito triste, né? É deprimente. É, quer dizer, me preocupa, porque, quer dizer, lógico, me preocupa principalmente numa questão humanista, né? Do ser humano, né? Do ser humano que habita o Brasil. Aliás, o ser humano que habita o mundo agora, né? Não é só uma coisa... Quer dizer, o Brasil tá mais complicado, mas... O ser humano que habita o mundo, né? Então, eu fico triste de ver que tipo de história que tá se formada, né? Porque a gente... Nós estamos a falar de uma história muito divertida que a gente viveu. Que vivemos. Que vivemos, né? E que foi muito legal e grandes coisas aconteceram porque era possível de acontecer. E olha que nós passamos por governos tétricos, né? Governos... Mas a gente passava, né? É. A gente passava e construía alguma coisa, né? E agora, esse momento do mundo todo, eu fico preocupado. Quer dizer, eu tenho um filho de 12 anos, né? 10 pra ganhar. Eu tenho um filho mais novo. E eu fico muito ligado nisso. Eu olho pra ele e digo, caramba, qual é a história que ele vai contar, né? Quer dizer, ele vai contar essa, né? Lógico, né? Ele vai contar essa história. Agora, o que vai significar pra ele daqui a 10 anos, 15 anos? Ou 20 anos? Eu, infelizmente, não sei. Porque... Naquela época, a gente passou por tudo isso... Olha, eu tô vendo aqui o Davi Escrevião. É que ele dirigiu o Rio Monte Rei, o People... O People, esqueci do People, Davi. Desculpa, Davi. Sempre com música instrumental, é mesmo. Morro da Urca, morro da Urca. Cara, o Davi, pelo amor de Deus, desculpa. Eu esqueci do People. Você tem que fazer uma live. Davi, vou chamar você. Mas acontece o seguinte. Vou deixar claro aqui. Eu conheço o Davi. A gente nunca trabalhou junto. De ficar... De ter uma história pra contar junto. E a ideia dessa live é só quem viveu, quem trabalhou junto, quem tem história pra contar junto, né? Então, mas eu prometo, Davi, que a próxima temporada eu vou chamar pessoas com quem eu não trabalhei pra contar as histórias. Aí você pode ter certeza que você será um dos meus primeiros convidados. Davi, é uma promessa feita ao vivo aqui, tá? Deixa só passar essa fase rápida. E o Davi deve ter muita história pra contar. Porque não é talk show, entendeu? Você tá vendo aqui que não é um talk show. O que você fez na época? Não, você tá lembrando de uma história, eu tô lembrando de outra. Então, é por isso que essa diferença dá live. Porque não é um talk show. Não é pra falar. A gente tá falando de uma história, vivendo uma época que... Coisas a gente fez junto. O Davi escreveu aqui, ó. Minha memória tá péssima. Vem cá, Davi. Relaxa. Não tá pior que a nossa. Fica tranquilo, Davi. Um vai lembrando o outro. Você vê que eu lembro de uma coisa, o Luiz lembra de outra. A gente tá falando de um assunto, que a gente foi pra tudo quanto é lugar, e não acabou de chegar o assunto. Que é reviver o BiHap. Não, a gente não consegue acabar um assunto, ficar emendando. Não, vai emendando no outro. Aí um manda um negócio aqui, aí outro... Aí você fala... Pô, peraí, Luiz. Eu interrompi aqui pra responder. Porque... Mas é assim mesmo. Pelo menos as pessoas com que eu tenho essa convivência de a gente conversar como eu e você fazemos isso, a gente vai emendando um assunto no outro, se vacilar, a gente fica cinco horas falando e não termina o que a gente começou no primeiro assunto. E não termina. Aí depois que desliga, fala caramba. Tem um site... Olha, tem um site que chama-se Flor de Lixo... Não é, Carl. A Carl tá falando aqui. Muito bom. Ação contundente, é isso. Hã? Fala, fala, fala. É... Que é sobre Djavan, né? Etc, etc. E aí eu fiz uma lápia que depois eles fizeram com todo mundo da banda Sururu. Depois nós fizemos uma junto. que foi uma delícia. Foi muito divertido. Até numa segunda, o Zusa ainda estava vivo e o Zusa participou também. E lembrou de coisas... Eu aqui em casa, eu dizia assim, esse pessoal tem uma memória, né? Tem nada, bicho. A memória é igualzinha a minha e a tua. Só que você dá um insight... Não, o Zusa pegou e disse, tem? Quer ver? Olha o disco aqui, olha. E ele pegava os discos e disse... Você fez isso, aquilo de... Caramba, que eu não me lembro mais. Pô, mas aí... Por exemplo, se fosse um talk show e eu fosse falar dos teus arranjos, cinco horas não ia dar pra fazer. Eu ia buscar todos os discos que você trabalhou, que fez arranjos, não sei o que. Não ia ter como. A gente está falando do que a gente fez junto, do que a gente aprontou junto, do que a gente bebeu junto, do que a gente... Eu lembro muito bem de quando estávamos cansados, exaustos e mortos, pra descansar o ouvido e pra beber. Vai ter uma desculpa pra beber um whisky? A gente falou assim, vamos ouvir um Bert Baccarat. Não, e você abria um que estava lacrado e ia ser ouvido pela primeira vez. Sim, tipo assim, acabei de jogar aqui, olha aqui, vamos abrir isso aqui. Vamos ouvir. Aliás, é bom dizer aqui ao vivo que você não comprava um disco de uma coisa, você comprava cinco, seis. Sai quando eu estava duro, né? Ah, sim. Você até me disse que nas tuas viagens com o Paralamas o pessoal trazia instrumento, de quê, aquela coisa, e você trazia disco. No outro dia... Primeira vez que eu cheguei em Nova Iorque, a primeira vez que eu cheguei em Nova Iorque, primeira saída do Brasil, que eu fui direto pra Nova Iorque, logo após o Rock in Rio, eu cheguei naquela loja meu Deus, agora vai da branca, eu não vou lembrar. Uma das lojas mais famosas que tinham na época em Nova Iorque, depois eu fui conhecer todas elas em todo lugar do mundo, acabei em todas elas, eu não vou lembrar o nome agora. Meu Deus, que merda, velha é uma merda. Ela era toda amarela, eu esqueci o nome dela. Tá pouco lento. Eu cheguei na loja, era disco, não existia CD ainda, não tinha sido lançado CD ainda. Que eu já estava com os dois braços, com os dois braços, abarrotado de disco, tipo assim, não aguentando mais carregar os discos, aí eu entro numa sessão chamada Oldies. Quando eu entrei em uma sessão chamada Oldies, que eu vi tudo que nunca tinha saído no Brasil, que eu queria e sonhava ter, eu falei para o Bi Ribeiro, que era o baixista do Paralamas, e para o Barone, que era o baterista, eu falei assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. O Davi está falando Tower Records. Tower Records, Tower Records, Davi. E disse que a memória está ruim, e aí ele fala que a memória dele está ruim. Ah, Davi, dá um tempo, Davi. Ah, está vendo? Tower Records. Davi, Davi não disse, não, porque eu tenho te acompanhado no Facebook, e você tem post fotografias fantásticas, e tem pego, assim, de volta, muita coisa, muita coisa. Então, não diga que a sua memória... O Pablo está cobrando ele foto, que ele disse que tinha da galera no Jazz Mania. O Pablo está cobrando, ó, para aí, bicho, vamos dividir essas coisas aí. Mas, olha, o Jazz Mania, o Jazz Mania foi bom, né? Não, todos eles, todos eles, teve seu momento. Olha, eu me lembro de antes, olha, eu me lembro de uma época, essa agora é fã, essa agora eu lembrei, que eu toquei, eu tocava, eu tocava no Hotel Nacional, eu tinha 18 anos, eu tocava no Hotel Nacional com o Darío Lopes, no grupo, que eles tocavam antes e depois do show que tinha lá, que era um show de variedades, que chamava-se Brazilian Follies, né? Eu fiz muito no... Elas eram lindas. No Plataforma, eu fiz muito no Plataforma, o Brasiliano. Aí, eu fui ao Plataforma também e eu cheguei a tocar lá, não sei com quem, mas eu cheguei a tocar. Era o Cipó que tomava conta daquilo ali, era o Cipó. Olha, Savalho, eu fazia folga, o grupo do Darío, a gente fazia folga no Special Bar, tá? E fazíamos folga onde chegamos a fazer... Acho que teve um tempo que nós fizemos... Não, eu fiz folga de Doos Mar no 706. Caramba! E quem cantava também, quem cantava também no grupo era o Djavan. E, em uma época, foi o Emílio Santiago que cantava lá. Olha que época é essa! Tem que lembrar que não eram famosos, tá? Alô, galera, esse é pré-fama. Pré-fama. Aí tinha o Messias Pujol, Pujol, tinha o Number One, tinha o Number One antes. Aí o Special Bar, o 706, que eu adorava ir lá, às vezes, não era pra tocar, não era pra jantar, que tinha comida boa lá atrás, o restaurante, que era a boate na frente e atrás de um restaurante. Ou era ao lado, né? Não sei, é uma coisa assim. E aí, depois, teve o Míconos, que era na outra rua. Porra! Teve o Míconos. O Míconos. Sim, claro! Quanta coisa boa, né? Não tem mais. E o Rio de Janeiro tinha tanta... Pô! Não, e tudo lotado. Se você foi assim, não, mas estava vazio. Não sei o que não. Não, tudo lotado. Tudo lotado. Tinha... Todo mundo tinha onde se divertir. Davi dizendo aqui, me lembro de vocês no 706, viu? Também a sua memória não está ruim, Davi, tá vendo? É, e ele que lembra, né? Ele lembra. Ele disse que a memória dele está ruim, mas ele lembra. Então, a gente já não lembra mais nada. Bom, Luiz, vamos voltar ao Be Happy, que agora estamos... Vamos voltar ao Be Happy, porque estamos agora, exatamente nesse exato momento, não agora no horário, mas no período, a tentar recuperar uma fita, cassete, que achamos a gravação que a gente fez do show. Estamos aqui tentando ver o que a gente consegue sonoricamente melhor para poder mostrar para a galera. E em breve, todo mundo vai poder ouvir o que a gente falou aqui sobre o Be Happy e as loucuras que era aquilo em termos de grupo vocal e arranjos. Falei aqui, é uma cópia cassete. Foi mixado, bonitinho, eu mixei em date naquela época, só que hoje não temos onde passar em date, então nós vamos tentar recuperar de uma cópia de cassete mesmo. está difícil, mas a gente vai chegar lá, vai ficar um resultado bem bacana. Não, e que é importante saber também o seguinte, mesmo ouvindo hoje, é impressionante. É um chato. Agora, se a pessoa que eu vi hoje se transportar para quantos anos atrás? Sei lá. Trinta. 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 O Pablo não tinha nem nascido ainda. Caramba, é mesmo, São Paulo. O Pablo não tinha nem projeto de Pablo na época do Be Happy. O Marcelo nunca imaginou que ia ser padrinho de Pablo. Caramba, é mesmo. É, é mesmo, trinta anos. Trinta anos. Trinta anos. Pois, aí se a gente ouvir isso hoje e transportar para trinta anos atrás, é complicado. É. Mas mesmo que, mas isso aí para mim não existe mais não, tá? Isso para mim é uma coisa de vício da gente que viveu essa época toda. Porque quem está entrando na internet hoje em dia ou quem já está na internet hoje em dia não tem mais data. Não existe esse fator. Ah, isso foi gravado ontem, isso foi gravado em 1912. Para ele é tudo novidade. Ele não quer saber, ele não está preocupado com a data que foi feita aqui. Então, por isso que a gente tenta transformar a sonoridade de um cassete num negócio mais atual para o cara ouvir para não ficar tão ruim. Não porque o arranjo, a música é ruim. Porque a sonoridade, o som que está de um cassete diminuiu. Dá trinta anos atrás. Estou falando de cassete, essa porra nem existe mais, né? A não ser para meia dúzia de maluco que gosta. Mas nem existe. Não estou falando disso não, Savala. Não estou falando disso não. Eu estou falando subjetivamente. Quando você ouve uma coisa hoje e você percebe que aquilo foi gravado, mesmo que... Enfim, que aquilo aconteceu há trinta anos atrás... Meu querido, eu vou falar um negócio para você que você vai ficar safado. Aí você pensa o seguinte. Caramba, os caras eram malucos mesmo. Não, isso é amém, né? Amém. 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 É porque aquilo... Olha, eu não sei como é que eles, na época, cantaram aquilo. Eu não sei. Olha, eu sou um dos caras que... Quer dizer... Continua. 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 Hã? Continua. Você estava falando, eu ia falar, senhor. Não, eu não sei como é que eles conseguiram cantar aquilo, porque aquilo era difícil. Era difícil, era anticomercial, né? Vamos deixar bem claro isso, porque a gente sempre teve essa babaquice de remar contra a maré. Música instrumental no Brasil, se você for contar nos dedos as que fizeram sucesso, se encher uma mão, segura a onda. Então, não é... E teve outra coisa louca, de salvá-la, porque eu escolhia músicas, né? Eu escolhia músicas, assim, que eu gostava. E aí, por exemplo, escolhi música do Joe's Avenue, do... do Russell Ferranti. Do Yellow Jacket, que eu adorava. a música é do Russell. E escolhi música... E aí, eu perguntei, eu me lembro que eu falei isso com eles, eu disse assim, pô, mas não tem letra, não tem letra nem inglês, nem coisa alguma, quem vai te chamar para fazer letra? Aí, alguém disse assim, ah, faz você, Luiz, então tá bom. Aí, eu fui e fiz. Eu digo, gente, eu tô ficando é maluco, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um dos caras que amam a vocal, tem tudo quanto é grupo vocal, desde os anos 30, brasileiro e americano, e não sei o que, não vou ficar citando nomes aqui, porque senão vai ficar uma lista interminável, mas eu posso dizer e afirmar para você, putz, com o maior conhecimento de causa, depois do Be Happy, depois do Be Happy, só rolou um grupo, que para mim, eu tiro o chapéu, sou fã, embora hoje não é mais o mesmo grupo, porque todo mundo ficou velho, nós ficamos, e foram trocando, e cada vez que você troca como membro de um grupo, você muda o time. Eu espero, eu espero. Melhorou? Quando melhorar, tu me fala. Tá? Uau, 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 está exalatido, ó. Não estragou. Então, eu vou continuar aqui, depois ele escuta, e vê na live, lá no YouTube. Depois do Be Happy, de todos os grupos vocais, que tem muitos, não são dois, três, não são mil, 300 mil, só rolou um grupo, que me impressionou, ao ponto de que me impressionou o Be Happy, que se chama The Real Group, que os caras são simplesmente... Eu não ouvi nada, eu não ouvi nada, você estava dizendo... Então, vou lá, vou voltar rapidinho. Só pintou um grupo vocal no mundo, que chegou a superar o Be Happy, que até então, para mim, ninguém superou o Be Happy, que se chama The Real Group. Só que eles não eram quatro, eram seis, já começa que tem duas vantagens, Já tem mais duas vozes aí para brincar... Mas na época tinha o Take Six, que era fantástico. Take Six fantástico, peraí, bicho, não preciso nem parar muito a voz, Manhattan Transfer era fantástico. Foi. Swingle Singles, Singles Unlimited, pô, a lista é terminável, mas eu estou falando que você, para equiparar e para superar, depois o Be Happy, só veio do Real Group. Porque para mim, escutar Manhattan Transfer ou escutar o Be Happy era pau a pau, desculpa, mas era pau a pau. Eu fico lisonjeado. Não, mas é verdade. Primeiro, não tem a menor, longe, puxar teu saco, isso é ruim, você me conhece há séculos, você me conhece do século passado. Ai, caramba, é mesmo, pai. A Savala, do século, é mesmo, Cacilda. Você me conhece do século passado. Você sabe que eu nunca tive papa na língua, nunca puxei saco de ninguém, quero que se dane. Então, o que eu estou a falar é com conhecimento de causa. É, Savala, você falou uma coisa aí que a gente tem que contar isso. nós somos duas pessoas que nos conhecemos, o Davi também, nós nos conhecemos do século passado. Do século passado. Quantas pessoas se conhecem desde o século passado? Não, não são muitas, então você sabe que a coisa é... Não são muitas. Davi, fala alguma coisa aí, Davi. Sobraram poucas. eu estou falando sério, eu estou falando sério. É sério, é sério. Então, não tem essa de babaquice, de puxar ovo, não sei o que, não, não rola. Rola conhecimento e eu acho que eu posso dizer que tem um certo conhecimento cultural. Eu acho, não sei, de repente alguém pode ser contra o meu conhecimento cultural. O Davi falou assim, provavelmente do milênio passado, com certeza, também do milênio passado. Também está certo. A gente é dezenove, é do mil, é do mil, não era de dois mil, era de mil. Todos aqui são do mil. Todos do mil. E a maioria, a maioria é da mesma década, da década de cinquenta, da melhor década de nascimento. Hoje em dia, quando alguém diz para mim assim, não, porque eu nasci em oitenta, em alguma coisa, ah, eu começo a me esconder. Eu digo, gente. Não, pior é quando começa de noventa para cá. É, é. Eu nasci em dois mil, aí você olha assim e fala, caraca, ele nasceu em dois mil. Meu Deus. de dois mil para cinquenta, já foi mil séculos aí. Já foi mil séculos aí. De cinquenta para dois mil, já foi mil séculos. Aí você fica assim, é, tá, tá bom, ok, bacana. Eu comecei a ficar, eu comecei a ficar atento, quando eu cheguei aqui, e as pessoas começaram a me tratar por senhor, o senhor. Aí eu disse, é, foi. Agora, o que vem é muito. Eu acho que os grandes criadores aqui do Brasil, tudo nasceram na década de cinquenta, Cal, sessenta também passa, vai, vamos deixar assim. Ah, não, mas é, não. Pavo, final de noventa e quatro, o Sérgio, pelo menos está aí no mil, está no milênio, está no milênio, Pavo. É, mas a gente teve o tom, né, tivemos outras pessoas antes. Não, claro, não, a gente, de cinquenta, era tudo moleque, jogando bolinha de gude, o caramba, quatro, mas ouvindo já, né, já tínhamos os mestres para poder preparar a coisa, né, isso que é o grande barato. Eu me lembro, eu me lembro bem que a minha, quando a minha mãe comprou uma vitrola, eu já não tive. Eu acho que era Telefunk, era um móvel. É, eu já, eu já tenho a consciência de que quando eu comecei a engatinhar, eu já estava mexendo na tal vitrola. Tenho essa consciência perfeita. Eu, a gente tinha essa vitrola, a gente empilhava discos, você se lembra? É, era automático, botava dez, doze discos. E aí aquilo ia caindo, né, e aí que eu via Frank Sinatra, eu gostava do Elvis Presley, eu gostava do Elvis Presley. Aí depois vieram os Beatles. Já ouvi falar, já ouvi falar, esses carotos vão falar isso em sério. Aí vieram os Beatles e a gente usava aquelas calças, que se chamavam de pano carijó. Boca de sino. É isso? Boca de sino. Boca de sino, mas carijó. É. Calça carijó. Calça carijó. Não conheço isso não, não é do meu tempo. Calça carijó não é do meu tempo, boca de sino, não é do meu tempo. Você está inventando coisas, isso não é do meu tempo. Isso não é do meu tempo. Calça carijó. Se você ainda falasse, calça carijó. E ainda tinha. Calça carijó. Calça carijó. Do lado... É. Do lado de fora da boca de sino, ainda caía, às vezes, um fio, um fio, um fio assim, ou se fosse aquelas gravatas que você colocava que tinha negócio de metal e era um fio, né? Aí você botava aquilo e puxava aquilo. Aí você ia... Se você estivesse falando de mug, tivesse meninas para dançar e ninguém queria dançar com você. E aí você não bebia, né? Porque não podia beber, que era muito novo. Então voltava para casa... Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias sobre diversas... Eu voltei muitas vezes para casa triste, abandonado, completamente largado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. Me lembro que... Ah, estou começando a lembrar coisa. Me lembro que uma vez no ginásio, eu fui apaixonadíssimo para uma menina que ela não dava a mínima para mim. Óbvio. Nem falava comigo. Eu achava ótimo. Porque aquilo ficava na minha cabeça. Eu dizia... Um dia eu hei de tela, não sei o quê. Que bosta, meu Deus do céu. É, mas era o romantismo. Era o romantismo que ensinavam para a gente, né? Que a gente via no cinema, que a gente via... Aquela coisa impossível, aquele amor impossível. Você sabe o que eu fiz mais uma vez para conquistar uma menina. Quer dizer, conquistei mais ou menos. Mas eu inventei. Isso já foi na quarta série de ginásio. Olha, ginásio científico. Científico não, só ginásio. Ginásio, depois é que tinha o científico. É, depois tinha o científico. Mas na quarta série de ginásio, eu era assim, muito influente, assim, na escola, né? Quer dizer, eu era da turma que promovia coisas, bailes, não sei o que, festas, e aí eu inventei, eu e um amigo meu, eu queria namorar uma menina, eu disse assim para ele, olha, diz para ela que eu sofro do coração. E eu fazia judô, nessa época, de vez em quando eu ia para a escola, levava o kimono, né? Para depois ir para o treino. Aí você diz para ela que eu sofro do coração e que você tentou de tudo e pedi que eu fosse para o treino, mas eu estou aí. Aí ele falou, e ela veio falar comigo, Luiz, não faça isso, porque eu digo, não, eu farei, eu vou, eu vou, aí fui... Shakespeare, viva Shakespeare! É, no dia seguinte eu voltei, ela, você voltou, eu digo, lógico! Voltei louco para te ver, né? Mas não vai falar isso nunca. Mas você está, no ginásio já era mais fácil, porque eu lembro que no começo, você estava no quarto ano, no primeiro ano do ginásio. a gente tinha que pedir para a amiguinha para falar que queria namorar a amiguinha dela. Se ela aceitava você namorar a amiguinha dela. E às vezes a amiguinha que estava afim de você... Por conta com você, porque você queria namorar a outra. É, não, e nem falava para ela e dizia não, ela não quis, ela não, não, diz que não, que vamos ficar amigos e tal. Ela nem falou para a outra, porque ela estava afim de você. e você nem sabia disso. Cara, era muito... Desde essa época jovem, essa época terra, terra de nossa existência, nós já não entendíamos elas. Mas você alguma vez tentou? Tentou? Eu nunca tentei. Nunca tentei. Ah, não, eu tentei. Eu tentei. durante... Eu já sou mais inteligente. Eu falo assim, claro. Eu já sou mais inteligente. Claro, você tem razão. Já fica mais fácil você ter a diálogo. Entendeu? Pois. Não, mas você está a tentar muito tempo, mas numa boa. Sim, claro. Você já está com aposentadoria. Eu vi um livro que publicaram O Que Que O Homem Entende da Mulher, que tinha 1.800 páginas, todas em branco. O livro é uma bíblia, cara. É um negócio estupidamente grande. 1.800 páginas, todas em branco. Ele entendeu tudo. Eu fico vendo... Até hoje, eu gosto muito de ouvir as mulheres, porque tem umas coisas que realmente que é outra coisa, porque eu gosto de ver o caminho do raciocínio. É brincadeira, Cal. Vai, vai. Eu gosto de ver o caminho do raciocínio e dos quereres. E dos quereres. Eu acho isso fantástico. Bom, o Pablo está me cobrando aqui uma coisa que também a gente fez junto, que foi o disco da Paula dos Anjos, lá do Mato Grosso. Esse, então, tem história maravilhosa. Porque eu ia pra tua casa, você casado na época com a Zinga, com a Ana Zinga, eu ia pra tua casa pra gente gravar, pra gente fazer as mixagens, pra trazer pra cá pra lá botar a voz. Isso, naquela época, já era date? Eu acho que já era date nessa época. Já era novo. Eu me lembro. Já era moderno. Já era... A date. A date. A date. A date é horrível. Mas já era bem moderno. Já era digital. Já era a date. E a gente... A gente tinha um cara branca e eu tinha quatro caras pretas. Pra quem tá ouvindo isso não tá entendendo absolutamente nada. O Adate era uma máquina digital de oito canais, né? Uma porcaria, uma merda, pra não dizer outra coisa. Mas que era a grande... Era um tal de uma disparou, a outra não foi. Aquilo era um desespero pra qualquer técnico de estúdio. Aquilo era um terror. Aquilo era pra deixar qualquer cidadão sem dormir durante séculos. Mas era... Tinha aquela coisa do sincronismo. Sim, claro que... Tinha um cara que ficava de sincronismo. É, aí um disparava e o outro ia atrás, atrasadaço. E tinha que ter um cabo óptico que ligava pra ter o clock certo. Nossa... Jesus! Eu tive quantos? Eu acho que eu tive dois, né? Você teve cara branca. Cara prata. E eu tinha cara preta, que era mais barato, né? A data... Não, a diferença é que um gravava em 46, eu não lembro mais, aí tá exigindo demais na minha cabeça. Ou 48, e o cara preta só gravava em 44. A diferença é uma babaquice pra nego cobrar mais caro. Quando saiu aquele outro, quando saiu aquele outro daquela outra marca que gravava em 96, como é que era o nome daquele... É da Sony. Hã? Da Sony. Não. Da Tascan. Que era da mesma porcaria na época. Pois é. Que a fita era menor, que era pior ainda, porque a fita era menor, porque o Haddad tocava qualquer videocassete, né? Se enfiava um videocassete ali, ele rolava. Era o mesmo formato. E o Will, o Will do Tascan, era outra fita que só tinha pra aquele aparelho. Jesus, a gente sofreu. A gente sofreu. Não, você não sabe. É. Fala. Pergunta. Fala, fala, fala aí. Pergunta. O Will vai falar da Paula dos Anjos. Não, porque o segundo filme de Tainá que eu fiz a música, eu fiz a música e ela foi toda em digital e ficou boa, super boa. E o Gabriel, que trabalha agora... Meu pupilo. Não trabalha mais lá na Biscoito de Filho, não. Meu pupilinho. Não trabalha mais? Não, o Gabriel hoje faz só televisão e cinema. Tá bem. Então, o Gabriel, né, nós trabalhávamos juntos, e o Gabriel passou aquilo para... fez a mixagem e passou para essa máquina. Então, eu fui mixar essa música. Ele passou os tracks todos. Ele não mixou, ele passou os tracks todos. E aí, eu fui mixar essa música num estúdio no Chile. No Chile. Quando eu cheguei lá com esses tapes, o cara olhou para mim e disse assim, ó, é o seguinte, vamos torcer para que amanhã se possa começar a trabalhar, porque hoje vai ser o dia todo só transcrevendo isso para o Protunso. Aí, eu falei, hein? Ele falou, é. Aí, eu fiquei com aquela cara, né, achando que estava bafando, mas que estava uma bosta. Aí, ele disse, pô, olha, se você tivesse feito isso no Protunso, era só chegar aqui com um disco, colocava, já estava. Não tinha problema nenhum. Eu voltei para o Brasil e comprei o Protunso. E comprei o Protunso. Aí, eu fiquei todo prósia. É, eu demorei. Eu lembro que você me encheu o saco que eu tinha aqui. Você comprou o Protunso e começou a me encher o saco. Só vá lá. A tua época era Digi 2. A tua era Digi 2. A tua era Digi 2. Digi 02. A tua placa era Digi 02. Então, eu ficava só vá lá. Eu comprei aquele hardware mesmo. Sim, mas você tem que ter uma placa de som. E a tua placa era Digi 02 porque eu lembro que eu estava, né? Estávamos juntos. Então, eu lembro. eu lembro. Acho bom você lembrar. E aí, você ficava assim, Savala, você tem que comprar uma Protunso. Eu falava, pô, cacete, Protunso, essa porra de... Já não chega o capanho dessa merda, dessa data. Não, Savala. Não, você tem que ter o Protunso. Você tem que ter o Protunso. Você tem que ter o Protunso. Até que eu acabei comprando o Protunso também. E a minha Digi já era um pouquinho mais moderna que a sua, mas na época, porque agora é tudo velho. Mas aí eu acabei... Você me forçou a entrar no Protunso. Você. Luiz Avelar, que me encheu o saco e falou assim, para! Não quero mais saber. Tu me dê o teu Haddad. Tu me dê o teu Haddad. Você sabe o quê? Está aqui até hoje. Esse negócio, esse despertar para a tecnologia, eu fui contaminado pelo Nico, porque o Nico tem uma passagem... Ele era totalmente assim e tem uma passagem dele fantástica que a gente está... Foi quando o Kiko chegou, aliás, antes do Kiko chegar no Rio de Janeiro, ele contou que ligou para o Kiko e disse, Kiko, eu te enviei um e-mail para você vir, não sei o quê. Aí o Kiko disse, não, é porque eu estou tentando, mas não estou conseguindo. e o Nico disse assim, vem cá, qual é o teu computador? Ah, o meu é um PC. Não, PC não, PC não mora para mim, não. Compre um Mac. Não, e o Nico sempre foi e sempre será radical. É. Radical. Para quem não conhecia, para quem não tinha a menor convivência com o Nico, o Nico era uma pessoa que ele chegava para... como ele te conheceu. Ah, o que que é? O que foi? Por quê? Pareceu uma pessoa antipatíssima, né? Tipo assim, pô, que cara chato, cara antipático, né? Era uma mãe, um bebê, um neném, o que você quiser chamar de qualquer coisa doce e suave do mundo, era o livro. Você sabe que teve uma vez que a gente fez um... um... pera, 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 pera só um minuto que eu quero falar um negócio aqui que é do cacete. Aniversário do Nico na sua casa. Aniversário do Nico Assunção na sua casa. Eu chego na sua casa e está tocando o disco Estrelinhas. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a Viva e a filha do Nico aprontaram para ele. E o nome, não sei se você se lembra, da festa, era o pagodão do Nico. O Nico detestava o pagodão do Nico. Tinha faixa e tudo. Não, e que... Não, eu falei, pô, o Nico vai ter sacanagem, vai tocar uma faixa e vai tirar, porque é uma brincadeira. Não! Todo mundo bem bacana, vamos dizer, para não dizer que estava... Todo mundo alegre, dançando o disco todo. Virou roda, virou carnaval, virou... Cara, eu falei assim, cara, eu acho que eu bebi demais, eu acho que eu já cheguei doidão. Tavala, esse dia, a gente fazendo churrasco, né? Aí, eu coloquei uns dois peixes, não sei se você lembra disso, coloquei uns dois peixes, porque tinha gente que não comia carne. Comia carne. Aí, eu botei dois peixes assim, aí, você lembra daquele meu amigo, o Zezé? Lembra? O Zezé, com aquele copo de uísque, sempre, o tempo inteiro, Amém, amém, amém. Aí, ele ali, do lado... Do lado! Todo copo que eu via, tanto de uísque ou cerveja, eu já estava para lá de Bagdá, eu jogava no peixe. Eu lembro. estava com uísque, estava com cerveja, estava... E o Zezé, para mim, é assim, ô, parceirinho, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que ele já... O peixe... Eu acho que o peixe já... Não, porque eu falei para você, olha, ô, Luiz, eu não vou mexer em peixe, não, quer fazer o peixe, você faz, porque eu fazia o churrasco. Eu falei, eu não vou fazer peixe, não, você... Não, mas porra, essa fala, tem gente que não come carne. Eu falei, então, você põe o peixe aí e segura a onda. Eu não vou contar o final da história, não. Essa vai ficar para lá, essa vai ficar para depois. Só vamos terminar aqui com o disco da Paula dos Anjos, que é uma menina de vídeo, Mato Grosso. E aí, depois, o pessoal que comeu o peixe disse assim, está maravilhoso. Claro, já estava todo mundo para lá de Marrakech, veio um peixe para lá de Bagdá, porra, que coisa mais legal que isso. Aí, você fala assim, porra, essa fala, o teu churrasco é o melhor que tem. Luiz, o segredo é o seguinte, tu vai dando bebida para a galera, a galera vai ficar com fome a tal ponto que se eu der pedra, eles vão achar que está maravilhoso. Você ria, Pacacete, mas nada disso, Mas tinha muita carne, tinha muita comida. A gente abriu aquele freezer, o pior é que a gente... Tinha muita comida, tinha muita comida. A gente tirava a carne do freezer, jogava sal nela, batia para tirar o gelo, já enfiava, porque, bicho, era muita gente. Era um negócio que era só para eu e você. Daqui a pouco tinha... Deixa para lá. Então, vamos falar da Paula dos Anjos para terminar. Vamos falar da Paula dos Anjos. Eu lembro que a menina chegou... Eu não me lembro da Paula. Ela pegou e falou assim, ah, eu tenho um disco aqui, vocês não querem fazer. Eu te liguei e falei, Luiz, tem um tanto aqui, vamos fazer essa parada? Você falou, vamos. Tipo assim, bora fazer. Aí, cara, viajamos na maionese, fizemos um disco, cara, foda, muito legal, para lá de Marrakech. Aí a gente chamou ela para botar a voz. Quando eu chamei ela para botar a voz, ela falou assim, porra, está maravilhoso, mas eu nunca mais vou saber tocar essas peças. Cara, está foda, está maravilhoso. Isso eu ouvi de uma cantora aqui portuguesa que eu fiz um arranjo para o disco dela e o produtor me pediu que eu carregasse na orquestra. Era uma orquestra grande, que eu carregasse. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, pode carregar. E aí, tinha uma música lá que tinha, na realidade, dois acordes. Ou três. Ou três. Savala, eu nunca, eu fiz uma harmonia ali, mas não era uma harmonia vertical, ela era horizontal. A melodia ia indo e a orquestra ia acontecendo. Não sei o quê. A artista, quando ouviu, disse assim, isso está maravilhoso, pá. Só o problema. Eu digo, qual? Ela falou, eu não sei onde eu entro. e falei, eu passei com esses momentos com ela, cantando botar a voz. Onde é que ela começa? O pior não foi isso, não. O pior é, quando ela disse isso, eu olhei para ela e disse assim, peraí, que eu acho que eu também não sei, mas a gente discorde. Deixa eu contar os compassos aqui. aí eu tive que gravar uma nota do piano, que ela disse, ah, essa daí, pronto, tá bom. Aí foi, depois que começou, foi, né? Se a gente continuar conversando, a gente vai até as cinco da manhã para variar. É óbvio que vai desligar isso aqui, a gente vai voltar para o celular. Mas eu tenho que terminar, né, bicho? Já tem duas horas e cacetada de live. É, eu tenho que dormir, gente. Fala que hora que é aí, porque aqui são... Ah, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu estou três horas à frente. Só? Não me diga a hora. Não me diga a hora, eu tenho que dormir. Às sete da noite, sete da noite. Olha, deixa eu só contar o último. Conta? Você pode contar até mais meia hora. Eu gosto muito da Fafá de Belém. Sim, você fez uns arranjos de mim. É, nem, nem, a gente não está sem se ver há muito tempo. Mas, enfim, toda vez que a gente se encontra, é uma festa, é uma delícia. Ela é uma festa. É, é uma delícia, eu gosto muito dela. Mas teve uma coisa, coisa que aconteceu, porque uma vez o Chiquinho de Morais fez o arranjo para o disco dela e aí eles se entenderam lá. Eu não me lembro porque foi. E a Fafá me procurou, disse, Luiz, eu tenho que fazer o show em São Paulo e esses arranjos aí dá para para a orquestra tocar. Eu digo, mas que orquestra? Não, vai ter, era uma orquestra reduzida, lógico. Eu falei, o Fafá, não vai ficar legal. Não é porque, pá, o Chiquinho escreveu isso aqui para o, ela falou, mas dá para você reescrever? Eu digo, sim, enfim, eu reescrevi, quer dizer, lógico, aproveitando as coisas todas do Chiquinho e fomos para São Paulo. Chega de São Paulo, Fafá começa a cantar, aquilo está tudo muito certo, tudo muito bem, não sei o que, não sei o que lá. Aí tem a famosa parada que o artista apresenta à banda. E ela foi apresentando todo mundo assim, com muita dignidade, com muito respeito e aquela coisa que a Fafá faz. aí, lógico, o último, eu, logo eu. E a Fafá ia ao piano, eita, meu querido, não sei o que, Luís Avelar, e veio para me dar um beijo que é normal, uma coisa normalíssima. E a Fafá usa aqueles decotes. Ela mostra até o que um dos... É, aí ela veio, mas ela veio mesmo. Eu não sei o que aconteceu, quando eu fui abraçar, eu estava levantando do piano, quando eu fui abraçar, ela já me abraçou. Savala, eu fui com a cara no peito da Fafá. Como? Você foi com a cara no peito da Fafá e eu fui com a cara no peito da Luísa Brunet. Não, mas espera aí, eu não acabei, eu não acabei. Foi com a cara ali e todo mundo começou a rir, ela também, e eu também. Quando eu tiro a cara, a lente do óculos ficou no peito dela. Aí o público todo começou a rir mais ainda. Pior, eu fui, peguei. Dá licença, eu preciso dela. Olha, ela não conseguia parar de rir e eu apavorado, porque como é que eu vou enxergar a partitura? Não tem uma lente aqui. Não tem. Aí veio o Road, pegou, não sei como é que ele fez aquilo. Em 30 segundos, ele encaixou aquilo, limpou, toma, eu botei assim e todo mundo rindo. E eu também. Amém, né? Imagina você continuar o show sem enxergar, ia ficar engraçado. Ia ficar engraçado. Mas a gente lembra disso até hoje. Eu estava andando em Ipanema, atrás de uma casa de câmbio que eu estava para ir para algum lugar e me fala, ah, né? Não sei, ali em Ipanema tem uma casa de câmbio, você olha ali. E estou eu procurando, né? Andando, andando para essa direção e com a cabeça virada para os números das lojas para saber onde é que era a porra da casa de câmbio que eu não conhecia, que eu precisava comprar dólar para poder viajar. E estou andando, estou andando, estou andando. Quando eu viro, eu dou de cara nos peitos da Luísa Brunet, mas o tamanho dela, você sabe que eu sou muito grande, né? Eu sou enorme. Aí quando eu viro a cara para continuar no caminho, mas não teve jeito, se fosse combinado não dava certo. Eu enfiei a cara nos peitos da Luísa Brunet. Cara, eu tomei um susto, óbvio, podia ser um poste, mas eram os peitos da Luísa Brunet. Pelo menos estava macio, né? Não, estava maravilhoso, eu não vou dizer que não estava, porque estava maravilhoso. Mas o mais engraçado é que eu fiquei mais sem graça, porque se fosse uma pessoa que ninguém conhecesse, tudo bem, mas era a Luísa Brunet. Então, pum, quando eu tiro a cara dos peitos da Luísa Brunet e olho para a cara dela, aí eu tentei falar, tipo assim, porra, óbvio que ela viu que não teve a menor maldade, eu estava olhando para o lado e bateu. Ela riu! E eu falei assim, desculpa, eu falei, se fosse de propósito, eu ia aproveitar muito mais, e ela riu para caramba. Porque, porra, foi muito engraçado, cara, quem estava do lado se mijou de rir, porque eu estava com a cara de 403, 704, não sei o que, pum, aquela porrada. Aí você olha para cima assim, fala, porra, Luísa Brunet. Aí eu fiz assim, ela viu que não tinha a menor maldade, ela riu, porque foi uma situação engraçada. Aí eu falei assim, olha, eu juro que foi sem querer, porque se fosse por querer, eu ia aproveitar muito mais. deixa as suas despedidas aí, deixa as suas despedidas aí. As minhas despedidas, adorei que o Davi entrasse aqui. Obrigado para quem participou aí, muito obrigado. O senhor deixou de falar com alguém, não é pessoal. Teve gente aqui que viu para o Chuchu, tem aqui uma Kauskofana. É Kauskofana. É Kauskofana. Kauskofana. Ela escreve. Que caramba. Muito legal, Kauskofana. Tá bom. Um beijo para todo mundo que participou, que curtiu. Quem for ver a live lá no YouTube, se inscreve, dá like, aperta o sininho, aquelas coisas todas. Eu e o Luiz ainda temos muita coisa ainda para conversar, mas que não é para o público. Eu tenho que dormir, Sava. Não, não. Hoje não. Chega. Não quero ouvir o português. Dá-me um tempo. Como é que a gente diz? Como é que é? Eu já estou fora de... Mas o que é que diz? Ai, mas eu esqueci e pronto. Viu? Essas coisas, às vezes, eu esqueço. Tá todo mundo aqui dando braço. Beijos. Davi, valeu. Pablito. Pablinho. Sim. Beijinho. Beijo, beijo, beijo. Beijo para todo mundo. Obrigado por tudo. Davi, o que eu falei aqui na live está valendo, tá? Deixa eu só passar essa fase só de quem trabalhou comigo e não sei o que, que você vai ser um dos primeiros a se chamar. Boa. Beijinho. Beijinho. Fui, chega. Beijinho. Não aguento mais te ver. Não aguento mais te ver, rapaz. Tchau, beijão, querido. Obrigado por todo mundo que participou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.